O leão despacha o Grêmio que volta a pé pra casa. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O senhor já viu o Imortal morrer? Nunca tinha visto. Esse Grêmio tá mais fraco que choque de pilha. Bem amigos da fuleiragem, vamos simbora ver o Grêmio ciscando na grama. E o Mirassol já começa arrepiando, botando medo nos tricolô. E quem acabou ciscando foi Eduardo Batista. Parecia um pinto molhado. Mas a ciscada deu sorte e o Mirassol faz 1x0 com o gol de Camilo. Meteu uma moleira nela de peixinho. Mas o Grêmio tava vivo e mandou essa. Mas o goleirão como um bode... Tu já viu quando um coco bate na bola? Misericórdia. Agora o empate do Imortal que morre. Diego Souza subiu mais alto que Zaqueu na árvore pra ver Jesus. E num instante veio a virada. Bola na área e canelada nela. Mas a alegria de gremista dura pouco. E o empate do Leão veio ligeiro, do mesmo jeito. De moleira lá no cantinho. Foi o jogo das cabeçadas. Mas a virada do Leão veio dos pés mesmo. Fabinho é o nome dele. O Caba fez um salseiro danado na área do Grêmio e fez um golaço. E ainda foi um expulso deles? Foi. Camilo chegou mais atrasado que menstruação de periguete. Ei, Laiá. Mas o lance mais curioso do jogo foi esse, João. O juiz deu um calço no jogador do Mirassol e se ferrou. Menino, que presepada foi essa? Teve que entrar o quarto árbitro. Ei, Laiá. E fim de papo. O Imortal tá fora da Copa do Brasil na primeira fase. Deixe o like nesse vídeo e reveja a resenha dos times grandes eliminados da Copa do Brasil de 2021. Ficou sensacional. Clique aí.